E pronto, meus amigos, um bom dia para vocês, estamos a meio da semana, hoje é quarta-feira, o tempo corre com uma rapidez, às vezes que assusta, esta que é a verdade, hoje dia 10 de novembro de 2021, estamos aqui com o tempo mais ou menos nublado, mas vamos ter um olhinho de sol, aliás não há previsão de chuva para hoje aqui na nossa Ilha Terceira, estamos neste momento com 14 graus, falta 25 para as 9 da manhã, o frio já começa a fazer este sentido, não com muita intensidade, mas já começa a ficar fresquinho no início do dia. A humildade hoje está nos 100%, vamos ter a máxima, a temperatura máxima de 21 graus na Ilha Terceira, mínima de 14, é o que temos agora, e a visibilidade anda nos 10 quilhómetros hora, muito bom. Temos também a possibilidade, o vento ronda os 25 quilhómetros hora, também não está muito vento, está uma manhã agradável para iniciarmos mais um dia, para irmos para o nosso trabalho, para irmos para a escola, ou então, claro, há sempre aqueles que vão descansando, por uma razão ou outra, a verdade é essa, não fazem nada da vida. E meus amigos, quero deixar sempre aqui a referência àqueles que nos vão dando aquelas forças para continuarmos a fazer as coisas. Temos o Bob's Life de Fort Mayer, na Flórida, um grande abraço, Bob, um grande abraço para a Fátima Feijó, extensivo ao José da Silva, ao Henrique Luís no Brasil, à Adriana Rebelo, à Teresa Melo, à Norbina Manzatzoni, acho que é assim que se lê, às vezes os nomes estrangeiros, nós cometemos algumas gaves, à Fátima da Fonte, à Margarida Costa de New Hampshire, nos Estados Unidos, já estive em New Hampshire, também à Teresa Moniz, à Wanda ou Wanda Silva, à Margarete Lima da Califórnia, cumprimentos para o Manuel Lopes no Quebec, no Canadá, temos também o nosso cumprimento nesta manhã de quarta-feira para a Emma Lemos, para o Patrício Alex, ele ficou meio chateado por causa da minha referência ao Porto, mas aquilo são brincadeiras que nós vamos fazendo nestas manhãs que não vem de fundo isto, cada um tem equipa que tem e cada um gosta do que é seu, acho que é verdade. Quero enviar também a, acho que é, Arcelina Aguiar, acho que é Barney, no Canadá, temos o Manny Silva de Boston, temos a Fernanda e o Luís Rodrigues e o Manny Vitória, claro que há muitos outros, eu vou falando aqui em alguns que metem o seu comentário no dia-a-dia, aqueles que vão aparecendo de novo e hoje quero também deixar referência a duas iniciativas que vão decorrer aqui na nossa ilha e na nossa cidade de Angra do Iruísmo. Para quem gosta de vinho é o Wine in Azores que vai decorrer na Vinha Brava de 19 a 21 no Parque Multisseitorial, ali na Vinha Brava mesmo lá da Praça do Guado, vamos passar agora aqui em Santa Bárbara e às vezes é uma complicação aqui neste Largo, isto é, carros de um lado, carros do outro, mais valia nós termos umas asinhas para passarmos por cima disso, mas já está, já está. Ok, já está. Vai decorrer na Vinha Brava, quem gosta de vinho são diversos produtores de vinho que estão representados nesta amostra que é uma boa iniciativa essa senhora. Isto de 19 a 21 deste mês de Novembro, 27. Para quem gosta de cães, de caninos, temos a monográfica, a 11ª monográfica do Combarbado da Ilha Terceira, no dia 27 de Novembro às 2 da tarde. Às 6 da tarde vão decorrer concursos abertos a todas as raças de cães com mais de um ano, também no Parque Multissetorial da Ilha Terceira. São duas iniciativas de louvar e que no fundo movimentam não só aqueles que gostam de vinho, mas também aqueles que gostam de ter o seu cãozinho e neste caso muito concreto o barbado da nossa Ilha Terceira. Lembro, a terminar as touradas para sábado, 4 da tarde, podemos ir até ao Porto Martins com touros do filho de Humberto Filipe, do Zamanela e a sua estreia e também no Porto de São Mateus. Vamos ter no Porto de São Mateus ganaderia Humberto Filipe, começa touradas às 4, sei que quando terminarem por volta de umas 20 vão celebrar o São Martim com castanhas, vinho, sardinhas e às 21 vão ter atuação de cantores locais. Portanto, muita animação no sábado no Porto de São Mateus e não esquecer a estreia no Porto Martins do Zamanela, da ganaderia filho Humberto Filipe. Grande abraço, boa quarta, até amanhã se Deus quiser e vamos ter um cheirinho, vamos ver como é que está o tempo hoje por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL